Aviso, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção. Música Você pode dançar sem parar E aproveitar a vida Olha aquela garota É a rainha da fita de dança Música É sábado e a noite cai A procura de um lugar bom Aonde toque um som legal Ela quer encontrar Um rei para dançar Qualquer um pode ser ele A noite é uma criança Rock tem que tocar O clima está demais Está pronta para dançar Quando a chance chegar Será a rainha da pista mesmo tão nova A rainha da pista O som do tamborim Oh yeah Você pode dançar sem parar E aproveitar a vida Olha aquela garota É a rainha da pista de dança Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais Beijo Tchau Tchau